Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo ótimo. O vídeo de hoje é um vídeo no site da Rene e esse vídeo aqui está recheado de muita peça linda e todas na promoção. Eu sei que vocês adoram o site da Rene, então como tá tendo muitas promoções, né? Tô procurando compartilhar aqui com vocês várias peças da promoção porque é disso que a gente gosta, né? Comprar roupa bonita e roupa barata. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que não é inscrito ainda, aproveita, já se inscreva aqui no nosso canal é só clicar no botãozinho vermelhinho aqui embaixo. Aproveita, já deixa seu like e vão me seguir no Instagram Tá rolando sorteio lá no meu Instagram, então corra lá pra vocês também participarem. Começar mostrando pra vocês aqui esse cropped. Achei um cropped assim básico, mas ao mesmo tempo arrumadinho porque ele tem esse decote quadrado que eu adoro, acho que deixa o look super elegante e ele também tem essa manga bufante aí. A manga dele é uma manga 3 quartos, ele tá custando R$39,90 Antes da promoção ele custava R$59,90. Outra peça que eu achei bem linda, na verdade eu achei essa peça aqui bem, bem fofa Olha só esse vestido. É um vestido aí de xadrez quadriculado, ele fica mais próximo no corpo, é uma peça que fica mais justa Ele também tem esse decote quadrado e ele tá custando R$79,90. Antes da promoção ele custava R$99,90 Olha só esse macacão. Olha só esse macacão, uma peça aí toda preta. Ele tem essa amarração aí na cintura Adorei essa parte aqui do colo, né? Que tem esse decote em V que eu acho que super valoriza E também visualmente dá aquela longada. Esse daqui tá custando R$99,90 Antes da promoção ele custava R$79,90. Um desconto aí, né meninas? Bem legal Outra peça que eu amei, que eu achei super linda é essa blusa aqui Tá vendo aí, né? Que eu tô doida com essas peças de manga bufantes Essa peça aqui tem essa manga bufante. Eu adorei ele porque ele é todo, todo estampado Nesse tom branco e preto. Ele tá custando R$39,90 Antes da promoção ele custava R$69,90 Eu tô achando que essas blusas aqui estão com um precinho maravilhoso Super vale a pena, né? Comprar agora blusa Essa daqui também tá super barata. Tá custando R$59,90 Antes da promoção custava R$99,90 É um cropped, né? Ele também tem essas mangas bufantes Essa peça aqui é aquela peça assim mais estilosa Pra dar um look, né? Pra dar mais cor ao nosso look Ele tem paetês, né? Uma peça aí de paetê E nesse torneão amarelo, gente Achei essa peça bem linda. Uma peça aí mais estilosa Olhem só essa calça como tá linda Quem me acompanha sabe que eu adoro peças brancas Essa daqui é nessa cor branca E nessa pegada, né? Nesse corte alfaiataria Ela é de sarge, né? O material dela é um material de sarge Ela é uma calça aí clochar Nossa, gente! Ela tá muito, muito barata Ela tá custando R$79,90 Antes da promoção ela custava R$139,90 Geralmente nessas calças aí com essa modelagem são mais caras Então é excelente a gente fazer uma economia agora na promoção, né? E comprar essas peças assim Olhem só esse blazer! Confesso a vocês que esse daqui eu comprei Olha só esse blazer como tá lindo! Eu amo peças brancas Eu ainda não tinha um blazer assim branco, né? E como esse daqui, né? Tá na promoção Eu pensei, nossa, vai ser agora que eu vou adquirir o meu O meu ainda não chegou Estou esperando eles me enviarem, né? Chegar aqui em casa Mas enfim, reparem só que a manga dele É uma manga aí mais diferente Ela fica aí uma manga franzida E ele também é um blazer que é uma peça aí mais alongada Eu prefiro esses blazers mais alongados Porque na minha opinião vai deixar meu look aí mais elegante Ele tá custando R$139,90 Antes da promoção, ele custava R$179,90 Essa peça aqui é uma peça plus size, né? É uma calça pantalona Adorei a cor dessa calça É um tom de bordô, né? Achei bem linda Ela tem essa cintura alta Modelou bem o corpo ali da modelo Achei que ficou perfeita Vestiu, né? Super bem Essa daqui tá custando R$199,90 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 Antes da promoção, ela custava R$159,90 É uma peça assim, né? Que deixa os nossos looks aí mais elegantes E o legal dessa calça Aqui atrás, ela tem esse elástico aí, né? Que facilita, né? Na hora da gente vestir Ela fica bem certinha ali na cintura Essa outra peça aqui Também é uma peça plus size Essa daqui é uma calça, né? Já é uma cigarrete Ela já vem com esse cinto aí Ela tá custando R$199,90 Antes da promoção, ela custava R$159,90 Mais uma calça aqui Essa daqui, o material dela é em suede Ela tá custando R$199,90 Antes da promoção, ela custava R$139,90 Adorei a cor dessa calça É uma calça aí de cintura alta Ela tem essa faixa aí, né? Pra deixar a cintura mais próxima, né? Pra acinturar mais Pro que ficar mais feminino Eu adoro peças com cinto Ou com essa faixa Olha só um pretinho aqui Nada, nada básico Olha só esse vestido O material dele é um material sintético Tipo couro sintético, sabe? O comprimento dele é um comprimento mais curto Ele é de alcinha, bem fininha Ele fica ali mais próximo ao corpo Uma peça aí, né? Mais sensual Esse daqui tá custando R$79,90 Antes da promoção, ele custava R$99,90 A Renner colocou várias calças maravilhosas na promoção E eu estou adorando isso Olha só essa outra calça aqui A cor dela é um tom de verde, né? Um verde mais escuro Ela tá custando R$79,90 Antes da promoção, ela custava R$159,90 Essa daqui, ela já vem com esse cinto aí Percebam só que a cor do cinto é diferente aí Da cor da calça Achei essa calça muito estilosa Outra calça aqui Essa daqui também eu já mostrei aqui pra vocês em outro vídeo Só que ela não tava na promoção, agora ela está Ela tá custando R$79,90 Antes da promoção, ela custava R$139,90 Eu adorei a modelagem dessa calça Adorei também esse tom de marrom, né? Que dá pra combinar com várias outras cores É uma cor bem fácil aí na hora da gente compor o nosso look Ela também já vem com cinto Essa peça aqui ganhou meu coração Confesso a vocês que esse daqui também eu comprei Só que ainda não chegou Mas olha só essa peça Como é uma peça linda Eu me apaixonei Ela é uma peça toda em paetê Ele é todo branco Tem ele também na cor preta Só que eu achei mais bonito esse daqui no tom branco Olha só esse decote quadrado Essas mangas bufantes Como deixou, né? O look ali bem, bem elegante Ele tá custando R$79,90 Antes da promoção, ele custava R$119,90 Outra peça aqui que eu achei bem linda, né? A gente já tá chegando aí no final do inverno, né? Então eles estão colocando muitas peças assim Muitos casacos na promoção Olhem só essa jaqueta É uma jaqueta aí de material sintético Ela tem esse zíper aí na frente Ela tá custando R$139,90 Antes da promoção, ela custava R$259,90 É um desconto aí bem legal Essa época do ano é ótima pra gente fazer nossas comprinhas E fazer aquela economia Quero saber de vocês Qual dessas peças aí vocês mais gostaram, né? Eu aproveitei que tava na promoção E há muito, muito tempo Eu tava querendo, né? Adquirir esse blazer aí E como o preço dele tá um preço bem legal E eu acredito que a qualidade dele Seja uma qualidade muito boa Então, né? Fui lá e adquiri o meu Estou aqui na expectativa, né? Doida pra essa peça chegar logo Pra ver, né? Se vai ser do jeito aí que eu espero Comenta aqui qual dessas peças vocês mais gostaram Quero agradecer vocês por terem me assistido Você aí que não é inscrita Aproveita, se inscreva aqui no nosso canal É só clicar no botãozinho vermelhinho aqui embaixo Aproveita, já deixa seu like Me siga no Instagram Beijão pra todas vocês, hein? Fiquem com Deus! Beijos!